E aí, curiosidade aqui do Henrique, sejam todos bem-vindos ao RLCraft. É, galerinha. E eu decidi que aqui vai ser a minha nova base. Embora eu tenha alguns spawners aqui ainda, em breve eles serão destruídos. Tipo, eles não tão sumando nada, tá ligado? Tá meio esquisito. Aqui e ali, mas tudo bem, eu não tô com pressa. Eu vou botar uma waystone aqui e vou começar a trabalhar em trazer as coisas pra cá. Vou organizar um canto aqui pros baús. Os baúzinhos vão estar todos organizados. Essa parte de baixo eu estou planejando deixar como minha moradia. Tipo, é aqui que eu vou dormir, é aqui que eu vou comer. Ó, já tem uma cozinha bonitinha. É aqui que eu vou dançar com as gatinhas, é. E aqui fora, meu querido? Nossa, nós temos um espaço muito grande pra plantações e outros tipos de farm também. Olha, tem até um spawner ali que eu não tinha visto. Aqui vai ser o meu novo lar. Aqui vai ser onde eu vou poder fazer as coisas mais definitivas mesmo. Pra gente realmente chegar até o final do modpack. Algo me diz que essa ilha aqui tem um segredo. Ou mais de um segredo. Vários. Porque se você for pensar, mano, tem coisas escondidinhas. Como isso aqui que eu nem tinha visto. O que será que tem nas profundezas dessa ilha? Hã? Eu não sei, mas a gente vai abrir uma mina também hoje. Talvez a gente descubra alguma coisa legal. Ou então, tem a outra caverninha em outro lugar que eu nem percebi. É possível. Essa ilha é bem grande. Mas a gente dá uma explorada melhor nela hoje. Já dei uma pensada em como eu vou fazer. Vamos então lá pra quarto. E aqui é a base. E a casa. Tá, eu tenho que renomear essas paradas. Ó, voltei aqui, beleza. Vamos pegar madeira primeiro. O máximo que der. Fazer o máximo de baú que der. E mover tudo. Eu preciso levar um pouco de madeira de carvalho lá. E seria muito bom já ter árvores. Então eu fiz 18 mudas. E pra fazer uma muda dessas aqui, tu precisa de um balde de terra. Que é só tu combinar um balde normal com uma terra qualquer. Aí tu vem aqui e põe esses aqui, ó. Oak a corn. Que é o que dropa quando tu quebra uma árvore de carvalho. Aí você consegue a sapling. Essa sapling aqui, ela rende muito mais do que tu plantar direto a oak. Porque a árvore cresce muito mais. E o legal é que o balde de terra não gasta. Eu achei que gastava, cara. Então eu tinha feito até aqui vários. Pra esvazer o balde, você só clica assim, ó. Maneiro, né? Vamos lá. Plantar saplings. Arrumei uma regiãozinha aqui. Vamos tentar aproveitar o máximo possível, cara. Agora elas têm um potencial de crescimento muito maior, né? Então eu não quero desperdiçar elas botando muito perto uma da outra. Tá bom assim. Ó, já começou a crescer. Que bonitinho, né? Vou arrumar esse lado aqui também. Prontos. Olha só. Já tá crescendo essas aqui, ó. Legal, né? Mano, mano. Reaper amaterazo. Só fui dormir. Ai. Tá, e eu só tô com a coisa na mão aqui. Porque eu tô com a outra guardada, né? Tô movendo o item. Vamos ver se ele bate muito forte ou não. Eu acredito que não. Nossa. É, eu tô bem protegido mesmo. Mesmo o cara sendo amaterazo. Se bem que Reaper não é muito forte, né? Aí, foi. O melhor é a XP. Boa, boa, boa. Ó, tô botando aqui os itens, ó. Tá ficando legal. Eu tô achando estranho que tem uma tal de composteira aqui na versão 1.12. Porque esse modpack é da 1.12. E eu botei lá uns funinhos e tal. Eu quero ver se funciona de verdade ou não. Eu botei um pouquinho de semente lá. E daí as sementes sumiram. E não aconteceu nada. Mas talvez tenha tido pouca semente. Ó, se liga só. Tá? Eu vou botar ali em cima. Essas sementes todas eu posso perder. Não tem problema. Ó, tava saindo ali do funil. Nela ali, ó. Não tem nada. Né? Que nem a do Vanilla. Será que ela gera alguma coisa aqui embaixo, velho? Ou ela é tipo um lixo? Entendeu? Embora os itens. Eu não sei. Mas eu quis mostrar pra vocês. Daqui a pouco a gente vê isso aí. Mano! Que isso, velho? Não, 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 não. Vamos pra minha casa. Não, não vamos pro lado. Meu Deus do céu. Que isso? Um dragão, mano. É um dragão. Ó o dragão lá. Corre, 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 corre. Que isso, mano? Eu tava só movendo meus itens. Ele vai me pegar. Ele vai vir me pegar. Toma. Ah, é um monte de bicho. Por que que tem um dragão aqui na base? Ele tá pedindo pra lutar, velho. Só pode. Vamos tentar chegar na Wastone quando acabar esse evento do inferno. E a gente vai pegar esse dragão aqui. Me deixou paralisado. Tá, não tá mais spawnando. Vamos esperar um pouco que eles somem daqui a pouco. Que isso, velho? Ainda bem que eu saí lá de casa. Sei lá. Vai que botasse fogo na casa inteira e inundasse tudo lá na minha ilha. Bom, galera, eu não sei o que aquele dragão tava fazendo na minha cidade. Ele nunca tinha aparecido por lá e eu não gostei. Porque pelo jeito ele me atacou. Só que eu me escondi rápido. Então a gente vai matar ele, velho. A gente vai dar um jeito nele. Só que eu tô pensando que ele já me viu. E aí isso vai ser um pouco mais complicado do que pegar com o arco aqui e ficar atirando. Por isso, eu vou me preparar um pouco melhor dessa vez. Eu vou levar um pouco mais de poção. Essas poções me deixam muito, muito mais fortes. E essa aqui eu posso teleportar de volta pro spawn. Onde que tá meu spawn, mano? Eu não sei se tá aqui ou tá em outro lugar. Bom, eu espero não precisar usar, então. Eu vou direto lá pra casa. Vamos ver se a gente consegue matar esse bicho, cara. Eu vou pro mesmo stone que eu tinha ido. Deixa eu ver. Ó. Nossa, velho. Ainda tem mob. Vamos tentar nos esconder de novo. Até esses mobs subirem. É, tô tancando. Nossa, velho. Matei os bichos do vento inteiro. Tá, esse aqui é... Mais resistente é meu ataque, mas tudo bem. Morreu, já era. Outro ali, mano. Meu Deus. Eu acho que nesse caso vale mais a pena o meu espadão. É muito dano que tem que dar. E o dragão não tá aqui, pelo jeito. Mas ele queimou ali. Ele tostou. Eu não tô viajando, não. Será que ele fazia parte do evento? Ele tostou, ó. Ele tostou aqui e tostou lá. Ele deve tá pra lá, então. Pera aí, pera aí. Onde é que será que ele foi? Será que... Realmente ele foi pra lá, mano? Olha, queimou lá também, pelo jeito. Fugiu. Será que ele era alguma coisa do evento? Hum, faz sentido. Real, não faz sentido. É, ou talvez ele veio por aqui e ele passou por lá, ó. Ele botou fogo naquela casa, mano. Cadê aquele cara, velho? Cara, dá pra ver tudo aqui. Ele sumiu. Ele vazou. Eu achei muito bizarro. Muito bizarro isso. Um ataque de dragão junto com o evento do nada. Em um lugar que nunca teve dragão. Que foi a cidade aqui, ó. Muito esquisito. Bom, procurando o dragão. Eu lembrei que eu tinha um lugar aqui que eu não tinha ido. Esse lugar é aquela torre que eu perdi os itens. Você lembra? Pois é, essa torre aqui, ela tinha um cristal lá em cima, cara. Lembra que eu tinha visto isso em um outro episódio? Eu acabei não indo naquela sala. Então, eu quero dar uma olhada agora pra ver se eu consigo encontrar o que que tem naquela sala. Ou sei lá o quê. Ó. Aí, ó. Aqui tem escada. Ó, tá cheio de tesouro aqui. Tem spawner de zumbi. Tá, beleza. Zumbi é tranquilo. Vou pegar essa espada aqui que é melhor pra esse caso. Ó, bloco de ouro aqui e tal. E aqui no último andar da torre temos o quê? O itenskeleton. Boa! Eu quero uns crânios a mais, hein? Trata em de dropar, por favor. Ó, tem o cristalzão ali, hein? Eu falei. E se eu quebrar o cristal, velho? Com certeza não vai ser daqui, né? Porque, enfim. Ó, tem prata aqui. Vários blocos de coisa. De ouro. Quer dizer, de diamante, por exemplo. Muito bom. Aqui na volta. Ah, deve ser... Ah, o cristal que não permitiu quebrar as coisas. Interessante, cara. Bom, eu vou quebrar o cristal, então. Quebrei. Explodiu um monte de coisa, droga. Deve ter esperado um pouco mais. Queria farmar um pouco mais. Eita, bateu forte? Putz, estou sem a minha arma. Talvez eu tenha a rapeira, peraí. Ah, não. Pra fora, não. O cara pegou a minha arma. Cadê os caras, velho? Os caras roubaram a minha arma. Invasaram. Não é possível, mano. Tá me zoando. Cadê? Estão ali, estão ali, estão ali embaixo, eu acho. É, acho que estão todos ali e tal. Tá, tá beleza, tá beleza. Não temos pressa. O cara tá segurando a espada pra mim. Uma ajudinha é sempre bem-vinda. Ah, quer ver? Tô pensando besteira já, né? Vamos lá, cara. Eu quero a minha espada de volta, hein? Quem é que tá com a minha espada? Você, você, senhor Witter Skeleton. Toma. Já era, dropou. Legal, legal. É só eu ter um espacinho aqui. Tá um pouco complicado de ter espaço no inventário, né? Witter Asher eu já tenho pra um caramba. Esse arco eu também não quero. Ah, eu quero a minha espada. Aí, peguei, peguei. Creeper, Creeper. Já era. Defendi. Boa. Esse escuro protege demais, velho. Na moral. Ó, cabeça. Dropou a cabeça que eu vi. Cadê as cabeças? Cheirou limão. Prato. Nossa, eu tô pesado, velho. Eu tô quebrando as folhas e tudo. Não sabia que quebrava. Achei aqui, ó. Voltando pra casa, um amaterazo de zumbizinho. Vamos pegar ele, velho. Na verdade, quer ele me pegar. Muita coisa quer me pegar. O que é isso, mano? Tô preso. Eu tô com paralisia. Me deixa, me deixa. Me deixa todo mundo preso, na verdade. Meu Deus. Foi, amaterazo já era. Ele deixou todo mundo preso naquele warg. Não era só eu que tava preso. Beleza, XPzinha. Boa. É, galera. Foi uma boa hora de sair da vila. Olha como é que ficou minha casa aqui. Que isso, mano? Mano, aquele dragão, ele tava dormindo. Ele tava lá embaixo. Acordaram e... Agora faz sentido. Olha isso aqui, velho. Era aquele da caverna. Como é que ele acordou do nada, mano? Olha o rombo desse negócio. Será que eu devo seguir esse rombo? Pra ver onde esse rombo vai dar? Galera, vocês entendem que eu tive uma sorte do caramba de o cara não sair no meio da minha casa algum episódio mais cedo. Olha quantos episódios eu estou aqui e quanto item eu tinha aqui. Ainda tenho, né? Guardado vários itens aqui, ó. Vocês entendem o quão sortudo eu fui de do nada acontecer alguma coisa e do nada quebrar o chão e o dragão sair por aqui. Ele... Mano, ele saiu do lado aqui, mano. E olha, pelo jeito ele deu uma curvinha ainda pra não sair aqui. Eu fui muito cagado, na real. Muito cagado. Eu quero dar uma olhadinha ali embaixo pra ver se ele tá dormindo de novo ou não. Se ele não estiver ali, quer dizer que ele saiu fora. Não sei onde foi parar. E aí, ó. E aí o lar dele está abandonado. Significa que eu posso lutear, cara. Ele não tá aqui mesmo. Pra onde será que ele foi, velho? Hora de saquear. É. O ex... O ex-dono foi embora. Vamos ver o que ele deixou aqui pra gente. Opa, outro chupacabra, velho. Mano, eu tô querendo chupacabra pra poder... Adomar, né? Mas eu tô sem as minhas coisas aqui pra domar ele. Porquera, mano? Já é o segundo que aparece aqui embaixo. Mas a gente consegue. Hoje a gente vai conseguir o nosso chupacabrinha, meu. Nem que eu tire essas tochas aqui e espere spawnar. Porque você tá spawnando nesse lugar bem forte. E aqui? Ah, não, velho. Ele tá me zoando que o loot também é ruim. Ah, eu tava todo animado. Que droga. Dragão pobre. Não tava nem pagando aluguel. A melhor coisa que veio foi esse doido de poção de... Ah, velho. Galera, nessa brincadeira toda aí eu consegui esse anel aqui, ó. True Shot. Quando tu troca ele aqui ele te dá um buffzinho de True Shot. Isso significa que quando eu atirar com arco ou besta eu vou ignorar totalmente a armadura do cara. Eu achei muito interessante. Bom, ele não é melhor do que a de velocidade, na real, né? Mas ele é muito interessante. Galera, finalmente eu consegui arrumar tudo aqui dentro. Tá bonitinho, organizado com plaquinhas e tudo mais. Aqui é a parte de itens aleatórios. Ó, itenzinhos normais e tals. Aqui eu tenho alguns de diamante e aqui eu tenho os meus baubles. Aqui é um kit reserva. Caso eu precise eu só pego as coisas aqui rapidão e já parto lá pra minha morte. Deixei aqui a minha cama também pra gente poder dormir não precisa ficar descendo lá embaixo. Botei três mesas de encantamento. Essa aqui pega nível 30 e essa aqui pega nível 26 e essa aqui pega nível 20. Pra gente poder dar uma olhada nos encantamentos ali que vem, né? Porque vem coisa diferente. Aos pouquinhos eu vou melhorando isso aqui conforme eu vou precisando usar. Botei aqui já, ó. Dá pra ver que tá no meio do verão. E aproveitar o verão. Eu queria fazer uma plantação automática de cana. Uma farm de cana. Porque eu vou precisar de bastante papel, mano. Afinal, papel dá pra trocar com os villagers. E na verdade, mano, será que os villagers estão vivos ainda? Eu não fui olhar. Eu acho que vou pegar uns blocos pra trancar eles em alguns lugares. E depois a gente salvar eles fazer uma farmzinha, né? Porque esse é um dos objetivos. Conseguir uns encantamentos melhorzinhos aí com os villagers é sempre bom. Até porque eu tenho esmeralda sobrando, então... A farm vai ficar desse lado aqui. E eu quero fazer com que ela cresça 24 horas por dia. Ou seja, que cresça também em outras estações que cana normalmente não cresce. Opa, ninfo! Vem cá, velho! Nível 3. Não fica nessa noite aqui sozinha. Venha pra minha casa. Nossa, velho. Ela nunca quer ir, não. Vai, vai, vai. Ela não tá subindo o morrinho, ó. Aí, subiu, subiu. Bora, bora. Não veio, ela tá voltando. Vem pra cá, não. Aqui, aqui, vem. Tá aberto um rombo agora. Vai, vai, vai. Aí, galera. Não! Tá bom, dessa vez ela fugiu. Mais uma hora eu pego ela. Bom, eu tô fazendo aqui, ó. Já tá... Já cavei o que tinha que cavar pra ficar aberto. Tem que botar os pistões agora. Dá mais uma cavadinha, na verdade. Arrumar a redstonezinha e já é. Já coloquei aqui a plantação. Pistõezinhos estão todos conectados num sistema aqui. Um piozinho de redstone que é energizado lá por um painel solar, né? Aguinha aqui agora. E ela vai empurrar até aqui. Aí vai vir aqui pra esse funilzinho. Empurrarem pra cá. Vai vir pra cá, mano. Então já vai vir tudo certinho. Ou seja, a farm tá funcionando. Tá, tá funcionando. Só pra mostrar a máquina da redstone, ó. Tá aqui o nosso sensor de luz. Quando ficar de noite, ele vai emitir uma carga pra lá. Ali embaixo daquele cascalho tem um pistão que vai levantar, né? E aí essa carga vai passar rapidamente pra cá, ó. Porque tem o repetidor. E aí passa lá pela linha de redstone. Coisa simples, né? Coisa bem simplinha mesmo. Tem que deixar isso aqui em aberto. Eu vou botar um vidro. E aqui em cima, cara, eu tenho que deixar um vidro especial. E o vidro é esse aqui, ó. Greenhouse Glass. Ele é feito com corante ciano ou outro equivalente, né? Vidros e uma madeira no meio. Fácil. Pra fazer corante ciano, a gente vai precisar de cacto, claro. E eu sei que tem um deserto aqui perto. Pertinho daquela nossa super vila gigantesca. Aquela cidade. Lembra que a gente tinha visto um deserto lá com algumas estruturas e tal? Eu fiquei de ver. Pois é, tá na hora de ver então. Passando pela cidade. Que me impressionou bastante e ainda me impressiona. Mas, ó. Tem uma Battle Tower de Sandstone. Será que tem mobs diferentes lá? Eu não sei. Ó, mas tem uns cactos aqui, ó. É isso que eu preciso. E eu preciso também... Caraca, eu quero olhar. O que é isso aqui, mano? É o farol? É isso mesmo? Será que tem alguma coisa que pressa ali dentro? Ou será que é só, tipo, uma curiosidadezinha que o cara botaram ali? Vamos dar uma olhada? O que é isso, mano? Ó, as areias caindo do nada. Ah, é porque tá derretendo a neve. Tem muito cara de trap isso aqui, mano. Na moral. Pera aí, pera aí. É, ó a neve derretendo. Bom que eu preciso de um pouco de areia, né? Então já tá vindo areia, hein? Bora pegar cacto. O que é isso, velho? Eu vi uma cascavel aqui. Coisa pra gente explorar. Eu tô louco pra acabar a base e dar uma explorada em tudo aqui em volta. Ó lá, ó lá. Tem uma vila, ó. Ó, que louco, mano. Tá, tá. Mas vamos lá. Foco na missão. Foco na missão. Eu tô ouvindo, mano. Eu tô ouvindo cascavel aqui. Eu vou tomar uma picada. Craftei aqui os nossos vidrinhos. E agora é só tascar aqui em cima e esquecer isso aqui produzindo pra gente. É... Então. Tá, pode ser aqui mesmo. Falando que eu não tenho que estar aqui suave, tá ligado? Eu não posso ficar quebrando esses vidros aqui, não. Ainda. Bom, eu fiz só pra não ficar tão feio. É, a entradinha aqui, ó. Falando em entradinhas, a gente vai fazer uma entrada pra mina agora. Eu acho que eu vou fazer aqui nesse lado aqui, ó. Uma entradinha dupla pra gente poder minerar se a gente precisar. Eu acho que não vai ser necessário. Mas também é um jeito de ver se tem alguma coisa no subsolo dessa ilha, né? Então, vamos lá. Sempre é bom. Deixar já prontinho pra quando precisar já ter. Eu acho que a geração natural de Minecraft não inclui andesito polido, não é verdade? Olha só, mano. O que será que tem aqui? Água? Pera, água? Eu não esperava isso, na moral. Como assim água, velho? Meu Deus, por que eu pulei aqui assim? Cheio dos bichos de água aqui. Eu com a coroinha. Não é legal. Tá, cara. Isso aqui é como se fosse o chão. Mano, isso aqui é o chão da ilha. Que louco, velho. Ó, tem um lugar ali doido. Tá. Então isso... Ok. Entenderam, né? Bom, fiz um galinhazinho aqui, ó. Bem do ladinho. Bem simplinho mesmo. Vamos botar umas galinhas aqui dentro. Aí, uma já foi. Não precisa de muitas, né, cara? Porque ela já dropa a pena com o tempo e tal. Olha só, rapaz. Já deu 23 canas. Legal, legal. Bom, galera. A gente tá com o objetivo, desde o início do vídeo, de achar um chupacabra e domar ele, né? Eu tô com tudo aqui pra fazer isso, cara. É só preciso achar um chupacabrinha. Onde que poderia ter um chupacabra? Hum, pera aí. Quando eu tava fazendo a mina, que inclusive já está praticamente completa, eu passei por uma pequena caverna. Eu acho que é um bom lugar pra gente procurar. Mano, que criatura é aquela? Stoneling. Ele tá segurando uma esmeralda pra cima. Eu não consigo ver direito. Ah, não, velho. Deixa eu ver o Stoneling ali. Toma. Mano, esse meu orc tá muito estúpido, velho. Ele tá tirando mais de 40 de dano em cada flecha. Tá, deixa eu ver o que o Stoneling tem pra gente ali. Oi, Stoneling. Ele tá correndo, velho. What? Ele explodiu. Será que ele se enterrou na pedra? Ou tu tem que matar ele pra pegar a esmeralda? Ah, o bichinho nem ataca, né, mano? Por uma esmeralda, tu não vai ficar matando ele, não? Galera, parece que eu tenho um novo seguidor aqui, ó. Ele gosta de diamante, mano. Vem comigo, vem. Que bonitinho, velho. Olha, saiu o coração dele. Ele me deu a cabeça de Creeper, mano. Eu troquei um diamante pela cabeça de Creeper. Obrigado. Tá, agora ele não foge mais de mim? Ele viu que eu sou amiguinho dele? Que louco, velho. Tinha mais aqui. Ó, não, aquele ali eu não quero. Aquele ali é feio. Deu, pronto. Se eu achar mais, eu vou pegar. Vou fazer as trocas pra ver o que acontece. E nada do Chupa Cabra, mano. Nada. Opa, diamantão aqui, ó. Quando tu quer matar bicho do Luka Knights, tu não acha, velho. É incrível. Agora quando tu tá minerando lá um diamantinho, mano, aparece um monte. Opa, opa. Ah, foi mal. Cheguei perto muito cedo. Aí, achei outro, achei outro. Olha, ó. Ele quer trocar pelo jeito. Tá meio caro essa... Tá bom, eu vou trocar porque isso é bonitinho. Pronto, agora ele tá... Meu amiguinho. Será que se ele achar outra coisa, ele traz pra mim também? Ou ele vai sempre querer trocar? Não sei. Ah, se ele quer lá embaixo, ele vai tomar dano já. Depois ele tem o Maniflo, né? Ele já era. Ele não tomou dano. Ele é muito dano. Tá, legal. Aqui, mano. Ele gostou do novo lar dele. Quando a gente mata ele, vem um item muito bom, que é esse aqui, ó. Heart of Diamond, que é o coração de diamante. Com ele a gente pode fazer esse anel que dá resistência, mano. Meu Deus, resistência é muito bom. Ah, eu não queria matar esses bichinhos, mas não sei. E agora o que eu faço na minha vida? Aê, Chupacabra, finalmente! Boa, boa, boa. Pera aí, pera aí. Eu tenho que ter umas pedras pra mim subir e tal. Depois eu começo a dar os... É isso. Vê ele, vê ele. Ó, lá vem ele, lá vem ele. Calma, calma, Chupacabra. Eu quero ser seu amigo, Chupacabra. É o nível 3, hein? Toma. Ó, ele tá com barra de teiming. Nossa, velho, eu vou conseguir teimar ele. Muito fácil. Meu Deus, mano, consegui. Chupacabra vai me lobby, me ama. O Chupacabra é meu, velho. O Chupacabra é meu. Pera aí, pera aí, pera aí. Eu quero trocar o nome dele. Dan Hicks Chupacabra. Não, 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 pera aí. Vai ser o Chupamanga. Vem cá, vem cá. Pronto, Chupamanga. E agora a gente vai usar, aqui ó, Soul Stone. Pronto, velho. Agora ele tá eterno aqui pra gente. Finalmente eu tenho um pet, velho. Eu tenho um pet Chupacabra. Tá aqui, ó. Que top. Ó, ele tem experiência, ele upa. Que top, velho. Vamos levar ele pra dar uma voltinha. Ele parece que tá com fome. Chupacabra, me ajude, Chupacabra. Eles querem bater em mim. Ai. Come eles, come eles. Comeu mesmo. Tá, ele tá defensivo, né? Ou seja, ele só vai bater no que me bater. Vamos trocar isso, então. Vamos botar aqui, ó. Pet. E agora a gente vai botar ele... Assiste. Vamos ver. O que que ele faz no assist? Tá. Ó lá, ó. Beleza. Tem outro que vai vir me bater. Foi de novo, ó. E ele se cura, ó, mano. Ele vai se curando. É, ele bate e ele se cura. Tá, e se eu bater, vai lá também, ó. Nossa, mano. Pegou no bicho de jeito. Ó, dropa XP também. Bem legal. Pegou o bicho invisível. Eu não consigo bater nele também. É muito bom isso. Não dá pra dar um hit nele sem querer. Ó, não vai. No Enderman sim. É, no Enderman vai, né? Mas ele não. Isso é muito bom, velho. Ó, e não é usando ele que ele vai upar. Tá aqui, ó. Não upou nada mesmo ele tendo matado vários. Tô testando várias paradas. Tipo assim, clicar nele, ó. Apareceu aqui. É, eu acho que não dá pra pôr. Não, não. Deve ser uma... Ele, que eu saiba, ele não dá pra ser usado como montaria. Deixa eu ver se consigo botar um baú. Consigo, cara. E aumenta o espaço que ele carrega. Mas eu ainda não achei como é que upa XP desse cara. Tô tentando aqui. A gente tentou aqui, ó. Com carne crua, com carne assada, carne podre. Com até aquele treat que a gente tinha. Não deu certo também. Tá, ele conseguiu ficar com alguns slots. Pode ser que essa armadura aqui, na verdade, seja uma armadura de cavalo. Mas deixa eu ver se a de cachorro funciona. O peitoral também não vai, né? Não. Provavelmente vai ser alguma dessas aqui. Será que dá pra pôr? Nossa, velho! Que isso? Chupou cabra blindado. Que maneiro, mano! Olha ali, cara. Muito mais forte. Que... Nossa, muito legal. Muito legal mesmo. Será que tem algum baú maior que eu consegui liberar mais aqui? Ou quando ele for em um nível maior? Tá. O pessoal tava falando aqui que talvez com isso aqui a gente consiga alimentar ele. Vamos ver. Gastou, velho. Ele tá gastando. Pera aí. O poxa XP? O poxa XP, mano. Olha ali, ó. O po de nível, não é? Agora deve estar no nível 4. Só que eu não sei porque eu troquei o nome. Mas deve ser, deve ser. Vamos ver. Ó, o po mais, ó. Mais vida. Mais vida. Caraca, velho. Pode comer tudo aí, ó. Não quero usar isso aí, não. Pode comer tudo. Que top, mano. Será que aqui no patch ele aparece que nível ele tá? Porque eu já perdi as contas. Level 8 tá aqui, ó. Chupa cabra level 8. Caraca, que top, velho. Que top. Deixa eu ver o que mais ele come. Será que ele come todos os negócios que eu tenho aqui? Vamos ver. Eu peguei vários negócios aqui. Quero testar, quero testar. Não, velho. Esse aqui ele não quer, ó. Não, é um elemento que se encaixa com a criatura. Beleza. Eu não sei quais são os elementos, então eu vou tentando aqui. O máximo que eu vou dizer é dizer que não. Galera, é uma pena, mas ele não pegou mais nada aqui do que eu dei pra ele. Então eu vou guardar de volta. O legal é que a gente pode upar outros pets, né, que estão com esses aí. Ele deve estar muito mais forte agora que ele tá no nível 8. Mano, eu nem sabia que ele podia upar tanto. Eu vou cuidar pra pegar sempre aquele tal de Chaos Orb, que é o que ele conseguiu comer. Eu já deixei vários no chão, eu não fazia ideia de que ele comia, que era importante. Mas agora eu sei que é e a gente vai procurar isso aí. Entretanto, esse vídeo vai ficando por aqui, porque eu já fiz coisa demais. E eu espero que vocês tenham curtido essa minha nova base, nossa base de operação. No episódio que vem a gente vai testar, claro, o Chupacabra. E vai buscar alguma coisa pra poder explorar os dungeons que tem aqui em volta, embaixo da água. Eu acho que deve ter coisas muito boas lá. Eu espero vocês amanhã, então, pra essa nova aventura. É isso aí, um abraço. E, peraí, cadê o Chupacabra, velho? Pra ele dar tchau. Vem pra cá, Chupacabra. Aí, ó. É isso aí, um abraço. Tchau. Fui.